A TV Jorge Quixabeira vai conversar com a professora Ivanei Gomes, ela que é presidente do Conselho Municipal de Assistência Social e fez a abertura hoje da 6ª Conferência Municipal de Assistência Social. Professora, qual o objetivo principal dessa conferência? Boa tarde, na verdade o objetivo principal é justamente estar implementando para que as políticas de assistência social do nosso município realmente venham a ser efetivadas e também é que o plano decenal seja até 2026. Então esse é o objetivo principal de juntos construirmos diretrizes para ser inseridas nesse plano e que venham a beneficiar a assistência social, a política de assistência social como um todo, bem como também o nosso município. A senhora poderia falar mais sobre a elaboração desse evento? Da conferência? Da conferência? É, foi um processo de mais ou menos um mês, né? A gente ia analisando, discutindo, programando, planejando, para que realmente essa conferência, essa 6ª Conferência Municipal de Assistência Social venha a acontecer no nosso município, né? E isso nos dá a garantia de estar buscando o nosso direito na conferência estadual, bem como também a nacional. Nós, pela manhã, ouvimos as palestras e pela tarde, então, serão os debates. É isso mesmo? É isso. Agora, a tarde, são os grupos divididos, né, para debater e elaborar as diretrizes propostas, né, por cada grupo. Ok, professora, fica à vontade para acrescentar alguma coisa que desejar. Só agradecer, né, a toda a comunidade que está aqui participando. Estamos aqui, assim, na nossa cidadania. Nós temos que realmente fazer valer o nosso direito e também os nossos deveres, que é de construirmos juntos e propormos para que realmente a política da assistência social venha a ser implementada, efetivada e que realmente ela aconteça por excelência no nosso município. Ok, obrigado e boa sorte. Obrigada.